Música Nossa Senhora de Nazaré Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós Música Virgem Maria, rogamos a ti Nossa Senhora de paz e amor Vá com os folhinhos, faz a exaltação A rainha que cura a ferida e a dor Virgem Maria, rogamos a ti Nossa Senhora de paz e amor Vá com os folhinhos, faz a exaltação A rainha que cura a ferida e a dor Na Catedral da Sé Seguem fiéis a pé Virgem Maria 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 Vem Maria Virgem Maria Até a Basílica de Nazaré, o povo em cortejo, na procissão, ora com fé e devoção, fazem pedidos, pagam promessas, pelo trajeto da celebração. Causa emoção, ao ver a pele da praça e a santinha está lá e no cordão, os erros estão sempre pra amparar, o sírio é a festa mais popular, no mês de outubro, em Belém do Pará. Ei, Marinhas, pra gratar o paladar, pato no tucumbi, açaí, manho, soba e tacacá. Virgem Maria, rogamos a ti, Nossa Senhora de paz e amor, blocos folhinhos, faz a exaltação, a rainha que cura a ferida e a dor. Virgem Maria, rogamos a ti, Nossa Senhora de paz e amor, blocos folhinhos, faz a exaltação, a rainha que cura a ferida e a dor. Virgem Maria, rogamos a ti, Nossa Senhora de paz e amor, blocos folhinhos, faz a exaltação, a rainha que cura a ferida e a dor. Segue a procissão.